Diante do trono de Deus nos céus, tenho perfeito e bom clamor, meu sumo sacerdote o amor, que intercede em meu favor, que intercede em meu favor. Bem, o comentário que eu vou ler agora é do Warren W. Reesby, vou começar lendo aqui, Lamentações de Jeremias, esse livro aqui é maravilhoso, Lamentações de Jeremias, vamos lá. Lamentações de Jeremias. Esse comentário é diferente dos outros comentários, porque é um pouquinho extensivo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler a introdução, até chegar antes do capítulo 1. Aí o capítulo 1 eu vou deixar para o próximo vídeo, ok? Depois de Lamentações de Jeremias, se Deus quiser, eu vou para Salmos. Mas ainda pretendo terminar aquela série lendo o comentário do Mateu Henrique. Parei no Salmo 60, mas vou continuar. Ok, vamos lá. Lamentações de Jeremias. Esboço. Tema chave, às vezes o sofrimento vem da mão disciplinadora de Deus. Versículo chave, Lamentações 2, 17, 3, do 22 ao 25. Primeira parte, a vergonha de Judá, capítulo 1, do 1 ao 22. Segunda parte, a destruição da cidade, capítulo 2, do 1 ao 22. Terceira parte, a angústia do profeta, capítulo 3, do 1 ao 66. Parte 4 do livro de Lamentações de Jeremias. A disciplina do Senhor, capítulo 4, do versículo 1 ao 22. E parte 5, a declaração do remanescente judeu. Capítulo 5, do versículo 1 ao 22. Nome. O título do livro em hebraico é a primeira palavra do texto, cuja tradução é como. Ver, capítulo 2, versículo 1, e ver, capítulo 4, versículo 1, do livro de Lamentações de Jeremias. O título da Bíblia, em português, vem da Vulgata, em latim, Lamentia, canto fúnebre. O livro é constituído de cinco lamentos escritos por Jeremias, depois que os babilônios destruíram Jerusalém em 587 a 588 a.C. Lamentações encontra-se na terceira parte da Bíblia hebraica, que são os pergaminhos, né? Que também inclui cantares de Salomão, Ruth, Estéria e Eclesiastes. Na Bíblia em português, vem depois do livro de Jeremias. Autor. A tradição atribui o livro a Jeremias, o profeta Chorão. Ao longo de seus 40 anos de ministério, Jeremias procurou persuadir os líderes de Judá a voltarem para Deus, a fim de evitar o juízo que viria sobre toda a nação. Mas eles insistiram em romper a aliança com Deus. Quando a Babilônia invadiu Judá e Jeremias suplicou aos líderes que se entregassem para que o povo, a cidade e o templo fossem poupados, os judeus prenderam como traidor. No entanto, as palavras do profeta mostraram-se verdadeiras. E o exército do Babilônio tomou a cidade e destruiu-a juntamente com o templo. Uma evidência de que Jeremias escreveu o livro é a presença de frases semelhantes tanto em Lamentações quanto nas profecias de Jeremias. Capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, 18, capítulo 3, 48, Jeremias 9, 1, 18, do versículo 1 ao 18, Jeremias 9, do versículo 1 ao 18, Jeremias 13, 17 e 14, 17. Objeto de escarno, capítulo 3, versículo 14, Jeremias 20, versículo 7. De toda parte, terrores. Capítulo 2, versículo 22, Jeremias 6, versículo 25, capítulo 20, versículo 4 e versículo 10. Capítulo 46, versículo 5, capítulo 49, versículo 5 ao versículo 29. E destruição e calamidade. Capítulo 2, capítulo 2, versículo 11 ao 13, capítulo 3, versículo 47 e 48, Jeremias 4, 6, versículo 20, Jeremias 4, do versículo 6 ao 20, Jeremias 6, versículo 1 e 14, Jeremias capítulo 8, versículo 11 e versículo 21. Lamentações tem as características de um texto escrito por uma testemunha ocular e, sem dúvida, Jeremias pode ser qualificado como tal. Lamentações. O tema fundamental destes cinco lamentos é a tragédia da destruição de Jerusalém, um juízo enviado por Deus, pois seu povo havia se rebelado contra ele e rejeitado suas advertências, segundo a Crônicas 36, 11 ao 21. Esse acontecimento histórico é tão importante que se encontra registrado em quatro passagens do Antigo Testamento, segundo a Reis 25, segundo a Crônicas 36, 11 ao 21, Jeremias 39 e 52. Nabucodonosor e o exército Babilônio invadiram Judá pela primeira vez em 605 a.C. para castigar o rei Joaquim, que havia rompido sua aliança e se voltado contra a Babilônia. Naquela ocasião, Daniel e seus três amigos, bem como outros judeus, foram deportados para a Babilônia. O exército de Nabucodonosor voltou a Jerusalém em março de 597 a.C., enquanto os babilônios saquearam a cidade e deportaram mais gente. O cerco de Jerusalém, propriamente dito, começou em 15 de janeiro de 588 a.C., em 18 de julho de 1586 a.C., os babilônios penetraram os muros da cidade e, no dia 14 de agosto, a cidade foi incendiada. Todos os anos nesta data, os judeus lembram-se do acontecimento e leem o livro de Lamentações em voz alta em suas sinagogas. Ao escrever esse livro, Jeremias expressou sua tristeza pela destruição da cidade santa e do templo majestoso do Senhor. Para ele, era como se 40 anos de ministério fiel tivessem sido desperdiçados, pois o povo não deu ouvidos às suas mensagens. Usando uma infinidade de símiles e metáforas, Jeremias descreveu a situação terrível do povo e orou ao Senhor pedindo socorro e livramento. Ao mesmo tempo, questionou o Senhor sobre o que havia acontecido, tendo plena consciência de que aquela calamidade era decorrente dos pecados do povo. Lamentações 1 ao 5, 8, 5, capítulo 1, versículos 5 e 8, capítulo 5, versículos 7 e 16, de Lamentações Jeremias. Haviam transgredido as estipulações da aliança, sabendo muito bem quais seriam as consequências. Levíticos 26, deuteronômio 28 ao 30, versículo 2 Reis 17, versículos 3 ao 15, 2 Crônicas 36, versículo 15 ao 16. Jeremias os havia advertido de que, se Judá persistisse em sua rebelião, Deus enviaria os babilônios. Jeremias, capítulo 1, versículo 3 ao 16, capítulo 4, versículo 5 ao 9, capítulo 5, versículo 15, capítulo 6, versículo 22 ao 26, capítulo 10, versículo 22, capítulo 50, versículo 41 ao 43. E Isaías havia pregado a mensagem. Isaías 13, 14, 1, Isaías 43, versículos 14 e capítulo 47, versículo 1. Fazia sentido um homem de Deus, sensível como Jeremias, levantar perguntas teológicas ao olhar para a ruína da cidade santa. Onde estava Davi? Havia deixado de amar seu povo, sua casa e cidade de Jerusalém? Enquanto Jeremias se debatia com suas dúvidas, os judeus exilados da Babilônia expressavam sentimentos semelhantes. Salmo 137 O povo judeu entendeu, com isso, que nada poderia acontecer ao trono de Davi. Lamentações, capítulo 4, versículo 20, capítulo 5, versículo 16. A promessa dessa aliança cumpriu-se, por fim, em Jesus Cristo. Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 33, 67 ao 75, versículo 67 ao 75. Atos, capítulo 2, versículo 29 ao 36. A casa família de Davi nunca se extinguiu, pois José, marido de Maria, era descendente de Davi. Lucas 1, versículos 26 e 27. A segunda falsa esperança de Judá era que o Senhor não permitiria que nada acontecesse ao seu templo. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias, capítulo 7, versículo 4. A mensagem toda de Jeremias pregou no templo. A mensagem toda que Jeremias pregou no templo concentrava-se nesta falsa esperança de Judá. O profeta repetiu parte desse discurso em Jeremias 26, versículo 1 ao 11. Quanto à terceira falsa esperança, a ilusão da intervenção do Egito, a intervenção do Egito, não passava de uma ilusão. Vira Lamentações, capítulo 4, versículo 17. Capítulo 5, versículo 6. E também Isaías 31. Jeremias 37, 5 ao 7. Ezequiel 29 ao 16. Abraão buscou refúgio no Egito e meteu sem apuros. Gênesis 12. E durante sua jornada pelo deserto, Israel havia repetido, repetidamente, desejado voltar para lá. Êxodo 14, 11, 16, 1 ao 3, 17, 3, números 14, 1 ao 5. Mas sempre que Israel pinha sua fé no Egito, essa nação mostrava-se um bordão de cana esmagada. Devemos ter sempre em mente que a disciplina de Deus é uma expressão de seu amor. Hebreus 12, 1 ao 3. Um instrumento que ele usa para conduzir seus filhos à maturidade. Um juiz castiga um criminoso a fim de preservar a lei. Mas um pai disciplina um filho a fim de construir seu caráter e assegurá-lo em seu amor. Aliança. Judá espera que o Senhor protegesse a dinastia real e honrasse a aliança feita com Davi. Mas não queria que honrasse a aliança que havia feito com a nação antes de Israel entrar na terra prometida. Levíticos 26, 28 ao 30. O direito de Israel sobre a terra foi adquirido por meio da aliança com Abraão. Gênesis 12, 1 ao 3, capítulo 13, versículo 14 ao 18. Mas a posse e o seu usufruto dependiam de sua obediência. A aliança em Levítico e Deuteronômio 28 ao 30. O Senhor deixou muito claro que a obediência de Israel à aliança seria a garantia de proteção contra os inimigos. De bênçãos abundantes como fruto de seu trabalho e de alegria e paz do Senhor. Contudo, se Israel desobedecesse, o povo sofreria seguidos juízos até que um dia o Senhor os tiraria da terra e os levaria a um país estrangeiro. Ao estudar Lamentações veremos exatamente os julgamentos preditos em Levítico 16 e Deuteronômio 28 ao 30. O Senhor é sempre fiel à sua aliança. Quero para abençoar os obedientes, quero para disciplinar os exobedientes. Sua palavra nunca falha. Os Lamentos Com exceção do capítulo 5, em Lamentos são acrósticos, em que versículos sucessivos seguem a ordem do alfabeto hebraico. Como também é o caso do Salmo 119. O alfabeto hebraico tem 22 letras e os 22 versículos do capítulo 1, 2 e 4 seguem esse esquema alfabético. No capítulo 3, com 66 versículos, são dedicados três linhas a cada letra. Apesar de o capítulo 5 ter 22 versículos. Não é um acróstico. Talvez Jeremias teria usado o esquema acróstico como forma de facilitar a memorização dos lamentos. No texto hebraico, o versículo central de Lamentações é o capítulo 3, 1 e certamente expressa o tema do livro. Lamentações do capítulo 3, versículo 22 ao 39, é o cerne espiritual do livro e registra um dos maiores testemunhos de fé encontrados nas escrituras. O conhecido hino, Tu és fiel, Senhor, de Thomas O. Sinsron, é baseado no versículo 23. A queda de Jerusalém, a destruição do templo e o cativeiro do povo, foram crises insuportáveis para os judeus, que tiveram todo o direito de expressar sua tristeza. Contudo, ao mesmo tempo, Jeremias conclamou o povo a entristecer-se por seus pecados, a confessá-los e a voltar-se para o Senhor. Lamentações 3, 37 ao 51. Capítulo 5. Observe que os capítulos 1, 2 e 3 terminam com uma oração e que o capítulo 5 inteiro é uma oração. Quando Jesus perguntou a seus discípulos quem o povo dizia que ele era, uma das respostas foi Jeremias. Mateus 16, 13 e 14. Os ministérios, tanto de Jeremias quanto de Jesus, foram rejeitados pelo povo e ambos choraram pela cidade de Jerusalém, pois sabiam que a destruição estava próxima. Ambos foram odiados sem motivo, Lamentações 3, 52, João 15, 25, Salmo 69, 4. E foram ridicularizados pelos líderes judeus, Lamentações 3, 14 e Salmo 69, 12. Jeremias foi rejeitado pela família, Jeremias 11, 18 ao 23, assim como Jesus, João 7, 1 ao 8. Tanto Jeremias quanto Jesus enfatizaram a religião de coração e não apenas o ritual. Ambos ensinaram por meio de ilustrações e usaram objetos e atividades comuns para instruir o povo. Os líderes judeus rejeitaram a mensagem de Jeremias e a de Jesus. O profeta acabou sendo levado ao Egito, enquanto Jesus acabou pregado a uma cruz romana. Cada um em sua época, ambos foram considerados fracassados, mas a história provou que ambos estavam certos. Se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo, no capítulo 1, na continuação da leitura do comentário do Warren W. Wisby Sobre o livro de Lamentações de Jeremias. Graças e paz.